Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O Ministério da Saúde está agora para receber a origem de uma variante Delta do município de Armera. O Ministério da Saúde está agora para receber notificações de novos vídeos. O Ministério da Saúde está agora para receber notificações de novos vídeos. O Ministério da Saúde está agora para receber notificações de novos vídeos. Agora, caso isso soe, isso bobinar, o nosso começo aumenta, o nosso começo aumenta. Provavelmente, isso é uma passagem ilégal. Então, significa que a Rússia, fronteiras, não é o município, não é o mesmo que a Rússia, a Rússia é uma boa. E depois, o Ita lá protege, o Ita não usa máscara, ela faz lima, distanciamento social. Então, a Rússia é uma força para o vírus, e a Rússia é uma boa. Efisenha Babu, Lamberto da Silva, GMN.